A primeira notícia do bloco engraçado, do bloco meteo.exe, essa aqui ó, eu achei legal, não vou me aprofundar muito, só se quem vê isso aqui no YouTube quiser botar nos comentários mais detalhes, eu acho que pode, porque eu só trouxe engraçadinho, saca só. Microsoft lança oficialmente comando sudo para Windows. A funcionalidade está presente na versão do Windows 11 e Insider Preview, permitindo que usuários com baixos privilégios executem comandos com privilégios elevados diretamente de uma seção do console não elevada. Além disso, o projeto está sendo disponibilizado em código aberto no repositório Microsoft barra sudo do GitHub, as informações são do blog Microsoft Developer. Interessante, né, eu só achei legal, assim, o que que isso quer dizer? Sei lá, e aí, Orochi Yu, como é que tá? Seja bem-vindo pela primeira vez. Interessante, quem não sabe como é que sudo funciona, sudo funciona assim, né, a piada mais velha. Sudo funciona assim, me faça o sanduíche. O que? Faça você mesmo. Sudo me faça o sanduíche. Ok. E essa é a experiência de usar Linux. Se algum dia alguém te perguntar, ah, qual é a diferença entre usar Windows e Linux? Ah, é que Linux é assim. E daí tu explica. Não sei muito o que dizer sobre isso, o Windows, ele tem tentado, aos poucos, introduzir novos elementos que fazem sentido dentro da segurança do modelo deles lá. Eles já têm o terminal que meio que emula um terminal de Linux lá, que pra quem é programador, pra quem mexe com o Linux o dia inteiro, é mais legal, é muito foda. Eu sofri, assim, isso ultimamente porque o meu irmão, ele tá fazendo faculdade de computação e ele ainda usa o Windows. Eu lá pelo quarto semestre da faculdade de computação, eu tipo, ok, eu vou usar Linux porque tá ficando mais fácil. Aí ele tipo assim, ah, eu preciso instalar uma biblioteca de Python. O guri fica perdendo o dia inteiro lá, tentando instalar dependência, baixar não sei o que, e a versão e tal. E no Linux geralmente é o nome da biblioteca lá com o gerenciador de pacotes e funciona. Ou a versão do Python e tal. Por mais complicado que seja as coisas de Linux, pra programação, pra essas coisas mais técnicas e tal, é muito mais fácil. E o Windows é bizarro. Então, assim, Microsoft aí, chegando uns 20 anos atrasada e descobrindo, ah, talvez seria uma boa ideia ter o comando dos privilégios e tal. Nem vou entrar numa discussão de como o sudo é melhor que a maneira que a Microsoft gerencia os direitos de acesso. Isso é uma coisa que a Microsoft já meio que resolveu há um tempo. Porque desde o tempo que a gente tinha lá o Windows rodando tudo como administrador, geralmente, verso o tempo que eles botaram umas proteções e daí tu pode autorizar os programas, eles foram convergindo pra uma solução muito parecida. Então eu só achei legal, achei engraçado, dizer assim, ah, agora tem sudo no Windows. Legal? Só o fato do Linux não ficar travando nada. Ah, mas se tu quiser dar um jeito do teu Linux fazer isso, é bem configurável. Tu pode fazer teu Linux travar também. Aqui é time manjar, qual é o sistema operacional que vocês estão usando no chat? Isso aqui não é pra envergonhar o usuário de Windows, que eu sempre fico falando assim, ó. De preferência mudem, mas eu sei que tem coisas ainda que são melhores no Windows, questão dos joguinhos e tal. Isso tá melhorando aos poucos, tá. Mas ainda não é o ano do desktop do Linux, infelizmente. Tu começou usando o Curumim, Princesa Bel, eu ganhei um CD do Curumim, um dos primeiros filhos que eu tenho, mas o Curumim ele parou de ser suportado um tempo, né? Acho que quando é, não lembro quando o projeto morreu. O amigo do pai que montou meu primeiro PC era militante Linux, legal isso. O cara deve ter vindo assim, na realidade o Linux é muito melhor do que o Windows. Windows, nós vamos reiniciar seu computador na ANA que você possa fazer. É tipo assim, ou você precisa reiniciar seu computador, daí tipo, tá, beleza, eu tenho que ir em uma reunião daqui a uns 10 minutos, mas pode reiniciar dele. Ah, by the way, tem uma atualização de duas horas que vai ficar sendo instalada enquanto o seu computador está reiniciando, e se tu desligar, a gente vai criptografar todos os seus arquivos e matar eles. Essa é a impressão que eu tenho, que já aconteceu algumas vezes comigo quando eu usei Windows. PopOS há quatro meses, criando coragem para instalar o Debian Arch. Olha, eu sempre falo, a Arch foi um pouco demais para mim, eu sou um cara que gosta de mexer nas coisas técnicas e tal, mas eu senti que eu perdi muito tempo fazendo coisas que não eram tão avançadas, então eu uso o Linux Mint, que nem eu estou dizendo. Para mim é um sistema que não é complicado o suficiente, tem suporte o suficiente para coisas bem comuns, para eu poder focar no que me importa mesmo, que é fazer coisas técnicas malucas. Se vocês vissem meu setup maluco aqui, vocês iam dizer, ah, é complicado, mas se eu tivesse que fazer isso no Arch, eu acho que esquece. Windows 11 da empresa, mas com Windows Subsystem para Linux, é isso que eu estava falando que eles têm. Porque ainda tem o CD do Curuminha, FSGovê, que maneiro. Eu quero testar o Big Linux, a uma negra BR, é exatamente isso, eu ainda não tive o tempo, eu acho que inclusive nos próximos dias aí, que ainda tem um tempinho, um tempinho de sobra do carnaval, eu acho que eu vou dar uma olhada no Big Linux. Tu tá na fase de transição para o OpenSUSE, OpenSUSE foi uma das primeiras coisas que eu usei, e era bem estranho na época, não sei como é que anda hoje. Ah, Biel, essa vida de arte é complicada. Um pequeno 3D falando de Windows, muito bom. Curiosidade boba, já usou o Carlinux para alguma coisa? Já, já usei, para fazer só coisas totalmente legais e tal. Gostaria de interrompê-lo por um momento. O que você está se referindo? Deixa eu te parar agora, deixa eu interromper você nesse momento. E aí, Jeffinho Freitas, tu usa o Big Linux? Eu quero, eu tô louco para testar. Manjara é arte, no início foi, foi inferno, vivia travando. Ó aí, ó, o Linux travando. E aí, pessoal? Sim, exatamente, o Kali, eu uso ele no... As vezes que eu usei foi no pendrive, eu vou dizer para que que foi. Era para a gente fazer os... Teve uma época que eu estava fazendo as competições de Capture the Flag, coisa de segurança com o pessoal. Aí a gente tinha... A gente tinha um laptop ali com o Kali, que a gente ficava usando e tal. E é muito legal para estudar a segurança, ver as ferramentas e tal, mas não é um negócio que realmente tu instala, até porque ele usa, já que a gente está falando de sudo, o Kali geralmente tu loga como root, né? Como administrador, ele não é feito para ser um sistema operacional de uso do dia a dia, assim. Talvez dê para fazer isso, mas não é recomendado. E... Mas para estudar a segurança é legal. E aí, Leonel? Tu viu o story, né? Tu está usando o Cantu, o Kali é bons. Respeito, cara. É, quem se interessa por segurança na informação, isso é uma coisa que eu acho que eu já falei antes. Procurem esses desafios, esses CTFs, os de brincadeira, mas até os que são competição. Tentem fazer os exercícios e vocês vão ver o que é. Daí vocês vão se obrigar a descobrir as ferramentas, vejam as soluções, vejam os que já passaram, como é que é. Isso vale a pena. Mas foi isso. Isso aqui foi o nosso papo de Linux. Sem muita... Objetivo, foi só falar de Linux. Um dia... Eu já contei para vocês, né, que eu peguei o meu Nintendo Wii, quando tinha os Homebrew lá. Ainda tem, né? Mas quando lançou os Homebrew, e daí tu podia rodar software nele. E daí tinha um negócio que tu podia baixar o Gantoo no teu Wii. E daí tu compilava todos os pacotes para ele no teu próprio Wii, tá ligado? Então tu dava boot no sistema operacional e daí, ah, o que que tu quer? Quero o compilador C. Quero o VI. Quero não sei o que. E ele tinha interface gráfica que era Fluxbox, eu acho que era o X, com a Fluxbox, mas não sei se era esse o nome. E eu fiz, cara. Eu fiquei, tipo, um dia inteiro... É muito bom ter tempo, né? É muito bom ser... Isso deve ter sido há uns 10 anos atrás. É muito bom não ter preocupações da vida e ter dinheiro. Agora tem que ficar fazendo live, trabalhando. Eu uso o Linux Mint Loafi. Já rodei Linux GPS Automativo. Daí eu acho que tu me ganhou, porque pelo menos o meu negócio... O meu negócio tem a expectativa que era o computador, né? Já desbloqueou algum console na mão? Já, na real, o Wii, ele já veio modado para rodar CD, né? Mas aí rodando CD, o exploit que eu usei, eu acho que era o do Zelda, que foi o primeiro, o Stack Smash, como é que era o nome? Era um que era o nome do teu save do Zelda. Boa tarde, Lys. E daí depois teve o Banner Bomb. E daí... O Switch, que eu também tenho, eu fiz recentemente aquele negócio que tu enfia um imã dentro do pino dele. Isso aqui eu tô falando grego para o pessoal que não é dos videogames, né? Mas enfim, tem um negócio que tu... tem uma interface de debug no Nintendo Switch que basicamente tu pluga no USB-C dele um negócio que manda um pacote de debug que é como se tu fosse... Eu acho que ele reconhece como se tu fosse a interface de desenvolvimento lá da Nintendo e tal. O pessoal faz uma engenharia reversa disso. Só que para isso funcionar tu tem que fazer tipo aquele negócio do Android que tu segura ligar, volume para baixo, home, tu segura alguns botões, depende do modelo que tu faz isso e daí tu entra no modo debug, sabe? No Switch tem o modo debug só que o botão que tu tem que segurar junto com ligar e outras coisas ele é um botão que não tá plugado no joystick. Então existe um pino lá dentro que é esse pino de debug daí tu tem que segurar ligar, pino de debug alguma coisa reiniciar o Switch e mandar o payload pela USB. E na real o que tu tem que fazer é rodar o programinha no teu Linux ali plugar na USB dele enfiar um arame dentro do teu Switch para acertar a coisa apertar o botão e ligar o Switch, tá ligado? E eu fiz e isso funcionou só que é foda porque aí na época que eu fiz não tinha ainda o negócio de instalar um software ali que tu podia voltar daí e tá sempre com a coisa desbloqueada então você tinha que fazer isso toda vez que tu desligava o Switch e como não podia conectar na internet na época eu nunca mais fiz meu Switch tá lá só pra jogar joguinho mas dá pra desbloquear isso isso é a minha história mas consertar isso no Switch V2 que pena é o meu Switch ele é bem velho ele é bem antigão uma das primeiras versões é brabo demais parabéns você enfiou um arame dentro do seu videogame parabéns gostei da ideia Ketsulow gostei da ideia fazer um vídeo sobre o Geohots inclusive isso é uma boa ideia de conteúdo de conteúdo pra trazer mais tarde eu vou até anotar o Geohots